Bom, pra falar de novela da Globo, especialmente de verdades secretas, a gente vai pegar a nossa ponte aérea da fama e falar com ele, gente, o espião projaciano, que tá sempre ali no Projac, querendo saber de tudo. E agora, quem quer saber de tudo sou eu, eu quero saber de babado, gritaria e confusão em verdades secretas, ninja projaciano, espião. Boa noite, Fá. Boa noite, Aline, boa noite, Brasil. Pois é, Aline, você que tá ligado aí no TV Fama, tá chegando agora também, a gente descobriu quase tudo, porque tudo mesmo a gente só vai ver no ar quando estrear. O que que acontece? Verdades secretas, teve esse atraso de início das gravações, né, por conta da pandemia, quando as gravações se iniciaram entre meados de abril e de março e abril deste ano, a Globo começou essas gravações nos estúdios aqui no Rio de Janeiro, em externas também, no Rio e em São Paulo, e obedecendo a rigorosos protocolos de segurança de saúde contra a Covid-19. Protegendo todo mundo. Mas protocolos que não foram suficientes. Exatamente, aí que entra a questão. Por quê? São várias frentes de gravações e uma das frentes acontece no cenário da boate, que já já você vai entender o que eu tô falando. Esse cenário da boate reúne figurantes, elenco de apoio, o elenco principal e a equipe técnica. E o que acontece? Esses protocolos de segurança, o que a gente descobriu com exclusividade no caso de verdades secretas. Todo esse grupo, que a gente acabou de citar aqui, faz o teste de dois em dois dias. E aí, quatro figurantes encontraram brechas e, infelizmente, foram contaminados com a Covid-19, informação que acabou de ser confirmada durante o intervalo do TV Fama pela TV Globo. Recebemos essa confirmação agora há pouco pela Central Globo de Comunicação. E aí, o que aconteceu? Os figurantes, dois deles, no primeiro dia, fizeram o teste, ok? Foram gravar. Nos dois dias depois que eles fizeram esses exames, né? Dois dias depois, eles já estavam contaminados. Ou seja, nesse intervalo, eles estavam contaminados já gravando. E aí, contaminaram outros dois. Porque nem sempre também a testa no mesmo dia, às vezes já tá infectado e não acaba mostrando no teste. Exatamente, exatamente isso. E aí, acabaram se contaminando outros dois. E aí, quatro contaminados. O que é que a Globo decidiu? Suspender as gravações da frente, de dentro da boate. As cenas da boate foram suspensas. O que você acha disso, Aline? Eu acho que você é um agente infiltrado. Eu acho que o povo do Projac deve te odiar, Fama Mariano.